Enquanto o pessoal vem vindo, passa a palavra ao Elisal Vieira, que vai traçar alguns informes. Nossos agradecimentos a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Obrigado Roberto, obrigado a imprensa, obrigado a todos que estão aqui. É um prazer receber a aposentada aqui de Leia. Acau saúde a todos os aposentados aqui dos oficiais de justiça. Eu quero falar dessa PEC 555-2006. O que é a PEC 555-2006? Essa PEC está tramitando que é uma injustiça contra os aposentados. Por quê? Ela retira os direitos de salário, ela traz uma redução de salário nos seus homenistas. Então nós estamos com essa PEC porque existe aí uma redução de salário dos aposentados. Nós não podemos mais conviver com essas injustiças contra a nossa categoria. Uma categoria que trabalha para o povo, uma categoria para o bem social. O oficial de justiça é aquele longa-manos do juiz. Longa-manos que quer dizer que ele leva, ele distribui a justiça. Porque sem esse pessoal aqui valoroso, essas mulheres, esses homens que aqui estão, não teremos a justiça distribuída. Isso é nos 20 estados da federação do país. Eu quero dizer, mais uma vez, nós pedimos para a Câmara Federal que fosse incluído uma proposta de emenda constitucional que trouxesse o nível superior a todos os estados. Infelizmente, só o estado de São Paulo e também o estado de Minas Gerais que ainda não consta ainda o nível superior ao cargo de oficial de justiça. Então, eu recentemente, com meus companheiros aqui presentes, estivemos falando com o governador que a insatisfação é gritante. Por quê? O presidente do Tribunal de Justiça anterior encaminhou um projeto de origem mesmo do Tribunal de Justiça, sem vícios. Ele não constou dentro do projeto o orçamento. Então, isso aí impediu que fosse aprovado o nível superior. O atual presidente, o doutor José Renato Lalini, nos apoiou e também disse que é prioritário o nível superior para o oficial de justiça aos novos cargos. Isso é uma luta de 20 anos. Não pode, porém, ficar arquivado ali dentro da Assembleia Legislativa. Eu sempre falo, quem são os líderes dos partidos? Vocês sabem? Pois. Não sabem? Então, nós devemos votar nos líderes, porque os líderes decidem tudo o que acontece naquela casa da Assembleia Legislativa, como acontece aqui na Câmara também. Um projeto que entra ali na Assembleia Legislativa não é votado se não tiver o aval da política do líder do partido. Então, essa luta nossa, agora, esse momento, é em todo o estado de São Paulo, em todo o Brasil, nos 20 estados da federação. Eu acredito que em várias comarcas do estado, nesse momento, também estão sendo realizados esse ato dos oficiais de justiça. E tem aqui, vocês podem ver, o que quer dizer na Câmara Federal desse deputado. Não estão fazendo propaganda dele, não. Isso aí foi uma proposta de emenda constitucional. Eu agora não estou recordando o número, mas vocês da imprensa podem ver. que todos, todos mesmo, juízes de direito de todas as comarcas e funcionários públicos do judiciário possam votar para a eleição de todos os presidentes do Tribunal de Justiça do país. Porque, até há pouco tempo, somente os 24 mais antigos do Tribunal de Justiça votavam. Depois passaram para os 360 desembargadores. Por quê? Hoje, nós vemos o Foro de Ourinhos, praticamente, os funcionários estão trabalhando aí apertados. Temos aí uma imensidão de estagiários. Não somos contra estagiários, não. Queremos eles aqui. Mas estão pegando mão de obra, já com preço bem abaixo do mercado, que tenham mais concursos e tragam mais estagiários. Mas proporcionem um bom serviço à comunidade. Nós queremos que esse trabalho seja seguido por todos, todos os fóruns. Vemos aí que uma penitenciária também recentemente será inaugurada aqui nas divisas de Bernardino de Campos e de Pauçu. E os prefeitos vão ter que resolver esses problemas. Não tem ainda uma infraestrutura de unidade básica de saúde. Não existe lá ainda alguma coisa assim de empregos. Porque já não existe muito emprego. A cidade ali vive em uma comunidade bem, uma cidade tranquila. E isso vai trazer também problemas sociais para toda a cidade, para a comarca também aqui, a sede, Ourinhos, a saúde. Então, os exemplos nossos devem ser seguidos por todos. Vamos lutar aí para trazer essa população que vem, porque as famílias vão chegar até Ourinhos, vão chegar aqui. Eu não quero desviar o foco. O Roberto já está sinalizando aqui que está desviando o foco. Mas não vamos desviar o foco, não. Queremos tudo de cor de bom para a cidade e a comunidade. Eu volto a palavra, então, ao Roberto Baxega. Companheiro, parabéns pela iniciativa de você promover isso aqui. Obrigado, Nisal. A iniciativa, ela é, na verdade, de todos nós, das associações, dos oficiais de justiça e de todos aqueles que anseiam para um resultado social melhor. Eu queria reenfatizar as palavras do Nisal. Nós, oficiais de justiça, não nos preocupamos somente com a nossa categoria. Aqui no quadro dos servidores do judiciário, nós também estamos apoiando o projeto de lei 12 de 2014, que inclui os auxiliares que não trabalhavam nos cartórios, atendido alguns requisitos para que eles também possam fazer jus ao salário descrevente. Aqueles que assim o desejarem. também estamos em prol da aprovação do projeto de lei 30 de 2013, que também atinge todos os servidores, todos os trabalhadores.